Nós continuamos agora a repercutir as consequências que a guerra no Oriente Médio pode trazer para o Brasil, principalmente no aspecto econômico. Por isso, eu recebo agora para uma conversa ao vivo o economista, presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará e doutor em Relações Internacionais da Universidade de Lisboa, Igor Macedo. Bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao canal Agromais. Ah, nós vamos agora falar com o Renan. Ah, com o Renan. A gente, então, vai falar com o professor Renan, né? Professor Renan, muito bem-vindo aqui ao canal Agromais. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Eu agradeço o convite. É sempre uma satisfação poder estar com vocês. Professor Renan, a gente queria começar essa conversa aqui falando sobre esses aspectos econômicos mesmo. Recentemente, o mundo sentiu um impacto econômico que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia desencadeou. Agora, então, tem esse novo conflito em andamento. Até que ponto o Brasil precisa se preocupar com essa guerra, principalmente nesse aspecto econômico? Perfeito. Acontece que o cenário internacional realmente ganha contornos de complexidade, pelo que você já colocou. O evento da Covid, que foi bastante agressivo e depois agravado ali pela alta do preço das commodities, em razão do conflito Rússia e Ucrânia. Também, dando um passo atrás, também há preocupações legítimas com relação também à taxa de juros nos Estados Unidos. A questão ali de a iminência de uma crise fiscal nos Estados Unidos, o que também já gera uma pressão adicional ali, por exemplo, na taxa de câmbio e, consequentemente, afetando os custos de produção. Agora, ontem nós observamos que tivemos alguns impactos nos mercados, vamos dizer assim, marginais. Então, primeiramente, os mercados apresentaram uma aversão ao risco natural. A gente observou isso, isso ficou refletido muito claro no preço do petróleo, tanto do petróleo bruto quanto do Brent, quanto no comércio de gasolina também, onde os agentes já começaram a promover alguns reds e a gente viu algumas altas ali um pouco mais intensas. No decorrer do dia, o mercado foi acalmando, principalmente também depois da fala do presidente do Federal Reserve, inclusive apontando para uma possível negociação já com o Hamas. Fato que eu acho que ainda é muito embrionário, é certo que a União Europeia já está tentando estabelecer um diálogo entre Israel e o Hamas, mas eu acho que ainda é um pouco embrionário. Mas os mercados, no momento, eles estão um pouco mais calmos. Importante ressaltar que o Israel é importante fornecedor de fertilizantes para o Brasil. E como o Brasil está com uma produção muito alta, recorde, atrás de recorde, e com produções bastante elevadas, isso pode afetar. Outra coisa também seria, então, a taxa de câmbio, em razão de algumas importações, principalmente importações de insumos. No entanto, o dólar ontem, a taxa de câmbio, real dólar, ela arrefeceu no decorrer do dia, mas, ao mesmo tempo, ela ainda trabalha acima de R$ 5,00, que é uma decorrência do cenário pouco anterior ao início do conflito. Então, vamos dizer assim, os movimentos estão ainda atenuados em compasso de espera, porque a gente ainda não sabe a amplitude do envolvimento de outros elementos ali nesse conflito, como, por exemplo, o Irã e o próprio Hezbollah. Professor Renan, o agronegócio é um dos setores que mais precisa ficar atento a toda essa movimentação? Porque, a curto prazo, o senhor estava explicando aí, mostrando para a gente, alguns aspectos de movimento em relação a preço de petróleo, dólar, bolsas de valores, enfim. Mas, se essa guerra aí se prolongar um pouco, alguns aspectos econômicos para o setor do agronegócio podem também ficar, enfim, comprometidos, porque, por exemplo, o Brasil é um dos maiores importadores de insumos, principalmente fertilizantes lá de Israel, importantes aqui para a nossa agricultura, soja, café, a safra aí começando. Então, o agronegócio, ele é afetado de alguma maneira em guerras? Por exemplo, agora a gente sentiu muito bem isso na guerra da Rússia com a Ucrânia. Agora, então, a gente tem que ficar atento também à questão de Israel? Sim. Ao mesmo tempo que tem essa preocupação e somos afetados, nós temos que alguns dos nossos concorrentes têm passado também por problemas climáticos relevantes, em razão do El Ninho. Então, por exemplo, os Estados Unidos têm passado por alguns problemas, a Argentina também. Então, mesmo com esse impacto ali no custo e nas margens, que você tem razão em relação a essa preocupação, o Brasil, ele acaba se reafirmando nesses momentos. Então, nós temos ali um distanciamento do conflito. No momento, nós estamos menos afetados do que os concorrentes em relação ao El Ninho. E nossa produção, ela está atendendo bastante à demanda externa. E por isso a gente vê esse reflexo na balança comercial. Eu acho que esse cenário do Brasil atendendo à demanda internacional, ele continua com algumas oscilações, que eu diria, marginais ali em relação à perda de margem. É claro que fica uma tensão, porque, em geral, quando você tem conflitos, guerras, você tem uma pressão cambial. As pessoas se abrigando, principalmente na economia norte-americana, e demandando por dólares. E isso afeta realmente, como você falou, a nossa importação de insumos, atinge também diretamente o IPA, o índice do produtor agrícola, que afeta diretamente o IGPM. Então, você tem, sim, uma pressão inflacionária, você tem um encarecimento dos insumos. Mas, mesmo assim, eu acho que vai prevalecer a agricultura de alta escala do Brasil, de alta competitividade, que vai acabar realmente sendo, talvez, menos afetado do que os concorrentes. Bem, professor, eu conversei, então, com o professor Renan, que é o professor de economia aqui do Ivemec de Brasília. Queria agradecer a sua participação com a gente aqui no Agro Manhã de hoje. Deixar o espaço aberto para que o senhor volte, sempre comente aí os aspectos importantes da economia com a gente, viu? Muito obrigado, boa terça-feira e uma ótima semana. Eu que agradeço, ótima semana para vocês.